Bababa 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 Cheg Você não pula pula, só vai ter uma regra Se não pegar não durou, o ZAC não se pega Pode deixar maluco que eu tô na mente dela Se você tá lupegui o ZAC vai te pera Sim, vem cá te andar pra mim Eu tô sozinho Você vem, vem pra jogar pra mim, vem pra jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na beca, povo Sobe, dá, espara, depois joga na beca, povo Gostei Gostei, não vou ficar, já apimentei, vou deixar queimar Não sei, quem me vai brincar, se eu descer, se eu vai aguentar Você não pula, pula, eu quero, pega, pega Se eu pegar, não durar, a gente não se apega Papo de deixar maluca, eu tô na mente dela E se eu não para, não para, desce para, já é Quem entra na brincadeira, vai beber a noite inteira Com a próxima rodada, vem, vira, eu tô preparada Quem entra na brincadeira, vai beber a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá, espara, depois joga na beca, povo Sobe, dá, espara, depois joga na beca, povo Sobe, dá, espara, depois joga na beca, povo I'm a beast, me shopping on the beach O's in my sheets, I ain't getting no sleep She's on me, I'm who you wanna be Bounce on the meet, I get girls by the fleet Baby, touch those toes, not slow, strip ho I get up, throw, throw, drop low, flow, show I'm a dog, call the pound, dog, ground ho I just wanna see you go Hapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap E o que ele fez?